Fala, galera! Fala, galera! Beleza? Beleza. Tudo bem e você? Tudo bom? Como vai? Opa, tranquilo, tá bom. Nossa, que bosta! Hoje a gente vai descobrir se a gente sabe, entre os lanches que tem no mercado hoje, nos principais fast foods, se a gente sabe distinguir qual é o Big Mac. Será? Detalhe. Verdados. Verdados. Certo? Vamos descobrir. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente providenciou, não ganhamos, pagamos. Três lanches, inclusive, lancheonetes nos patrocínios. Três lanches de fast food que são mais ou menos a mesma base. Então é o Big Mac, o Big King do Burger King e o Big Body do Box. Big Body do Box. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Minha mãe tá aqui, a nossa produtora, ela vai ajudar a gente. Ela vai cortar os lanches. Boa sorte. Isso. Ela vai cortar os lanches pra gente. Nós vamos estar vedados. e depois dos lanches, a gente vai tentar distinguir entre as três batatas fritas qual é qual. Não vai precisar nem descobrir, a gente vai ter que falar qual é qual. Agora é qual, a gente tem que descobrir os três. Ó, esse aqui é o Burger King, esse aqui é o Bob's e esse aqui é o McDonald's. Vamos ver se a gente vai conseguir. Cara, comenta aí se você gosta de Bob's, porque Bob's é o patinho feio das lanchonetes. Então, a gente vai se vendar agora e minha mãe vai trazer os lanches pra gente, já no garfo, pra gente nem encostar no lanche, a gente vai pegar o garfo, colocar na boca e tentar descobrir o que é o que é o que é o que é. Vai ser bem agratório mesmo. Cara, a gente filmou, vai ter um make-off pra vocês, como tá posicionado no lanche. A gente não vai ver nem ela cortando, nem ela servindo o lanche, tá? Eles vão vir fracionados, óbvio, pra gente poder não tocar nele, já pôr direto na boca. Pra não ter nem a sensação de, ah, peguei na mão aqui, eu sei que esse é o Big Mac, eu sei que esse é o Big King. E esse é o Big Bob, é o chicletinho. É, então já vai vir de um jeito pra nós que vai ser pra dificultar mesmo, porque o sabor, a gente já sabe que é um pouco diferente e tal, mas vai ser bem difícil, ainda mais é nada. É, ainda mais é nada. Vamos ver, aí a gente vai colocar os três lanches aqui na frente, eu vou colocar na edição, na frente de cada lanche que a gente receber, qual que é o lanche pra vocês. Vocês vão saber que é o lanche que a gente tá comendo, e aí a gente vai ver na hora se a gente sabe o que que é. Beleza? Beleza! Beleza? Então, a gente já vai. Beleza! Beleza! Tchau, tchau. Podem vir. Escondeu? Pode ser venda? Pode ser mesmo. Eu escondi e não fui na mesa ainda. Vocês podem vir. Tá, beleza. Então, ó, tá tudo ali. A gente chegou aqui agora. Vou vendar. Tá tomando cerveja, mãe? É. Ué, mãe, tem que tomar, não? Eu acho que é o seu celular que nós vamos pôr aqui, né? Deixa eu tirar esse aqui e continuar filmando. Só que agora precisa ver, ó. Certo? Aí, ó. Nosso make-in, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Galera! Não, tô zoando. Galera! Voltando! Que piada velha. É, como vocês podem ver... A gente não pode. É. Tá assim esquisito. Então, nossa, tá tudo preto, eu não tô enxergando nada. Eu tô... Tá tão pressionado aqui. Eu amarrei tão forte que o olho tá fechado. Eu... Eu... Eu tô conseguindo piscar, mas não enxergo nada. É. Então, vamos lá. Traz pra nós, mãe. Hum, dá pra sentir o cheiro. O cheiro do molho. Dá pra sentir. Achei um garfo, achei outro garfo. Achei os três garfos. Dois, três garfos. Tá, vamos começar da... Já vamos começar? Vamos começar? Vamos começar da esquerda. Da esquerda? Da esquerda. Peguei. Quer pra tentar fazer o tintim danado? Não vai dar certo. Vai, três, dois, um... Mãe, sem fazer barulho. Dois garfos, viu? Um. Ô, mano. Oi. Já nos partes é a mesma? É. Eu já sei. Exato. Nossa senhora, vem muito bem. Já tá no outro? Não. Hum. Eu vou falar, Jair, se eu quero o bosta. Hum. Eu ia falar isso, mas eu acho que é o bosta. Com toda certeza. O bosta, ele... Não tem muito gosto. Mas não tá ruim, né? Não, não é ruim, mas não tem gosto. Hum, hum. Ele, sei lá. Ficou de nada. Do meio, agora? Vamos. Deixa eu ver se eu peguei do meio, peguei. Vai. Do meio, peguei. Vai. Vai, vai, vai. Com o bosta. Hum. Eu não tenho como. Hum. Que delícia. Primeiro morrinho, ele dá para o parco, o que é esse? O meu pão ficou. Eu não sei, mas tá bom. O Mc Donald. Hum. Hum. Muito bonito. Hum. Então, a diferença é muito grande. Por mais que seja o mesmo lanche, né? Não, nada. Tá um sono bom isso aí. Hum. Já tá gelado o lanche. Já, né? Por mais um tempo que ele já tá gelado e tal. Hum. Não tá mais bonito, mas é um sabor, né? Nossa. Ele surgiu inteiro. Vamos pro último. Se o lanche tivesse 10 anos, ele ia ficar com isso. Você viu aquele vídeo que o cara guardou o lanche? Ele ficou assim, ele não comeu depois, né? Mas o lanche tava intacto. Igual assim, um batata também, né? Hum. Não dá. Último. Tem papel pra nós? Tem. Esse aqui é pesado, né? Obrigado. Eu vou exigir um pouquinho mais um copo d'água. É velho? É velho, velho. Por favor, velho. Gelada? Você aceita o copo? Não, obrigado. Eu vou aceitar um copinho d'água. Cara, como é estranho de enxergar. É muito estranho. Imagina, cara, não dá, né? Imagina o cérebro que não sabe a problema. É pelo cheiro, né? Eu acho. E pelo gosto. É não, pelo sabor de vegetal. Sim, sim, sim. Pelo cheiro, pelo cheiro. Desenvolve outras habilidades. É, cego, parabéns. É. Parabéns, tem que tirar o chapéu. Ai, desculpa. O que vocês estão fazendo aqui? É, quem não sabe, hoje eu fiz o copo. Ah, não. Ficou bom. Nossa, isso aqui é pesado, velho. É, ela me deu vodka. Isso aqui é pesado, velho. O lugar fica pesado. Mano. Vamos lá? Não. Você já foi? Não, peguei. Tá vendo normal. Três, dois, um. Fabe o que? Esse aqui é diferente. O sabor da carne é muito diferente. Ah, é? Não, esse tem gosto de burger king. Não, o sabor da carne do burger king é diferente. Hum, eu acho que isso prova pra gente. Que engraçado. Eu quando eu vou no burger king, eu como um walker. Mas, cara. Não saborei com o walker. Não saborei com o walker do nada, velho. Parece que eu tô comendo um walker. Hum. É muito louco isso. O que você prefere? McDonald's ou Burger King? Cara, eu acho que eu prefiro o McDonald's. O McDonald's tem, sei lá, eu como desde criança. O Burger King é novo, né? Sei lá, relativamente. Eu sou velho. Se você gosta de McDonald's, eu estou com você. Isso aí. Toca aí. Vamos às batatas? Agora a gente vai pras batatas? Então vamos. Então fica aí que a gente volta já. Na verdade, a gente ainda tá aqui. É. Eu até achava que tentia voltar, mas é melhor que a gente também. Não, eu ia fazer contínuo. Então vamos, vamos embora. Vamos contínuo. A Ana, assistente de produção, toque, hein? É contínuo. Eu que vou dar pra vocês no batata. Eles estão vendo. Vocês vão. Agora vai pro propaganda do TikTok aqui de novo? Uhum. Eu tô dançando aqui. O pé faz assim. Então você vai pro lado. Só que dessa vez aí, pro... O pé faz assim. Mãozinha pro ar. Balanço o pescoço pra lá e pra cá. Código do TikTok. Quem baixar o TikTok com o meu código vai ganhar um prêmio lá em dinheiro. É Kwai. Vai ganhar um prêmio em dinheiro pra mim. Oi? É Kwai. É Kwai. É Kwai. Não é TikTok. É Kwai. Descobri. Kwai. Kwai. Ele tá falando que é Kwai, mas pra mim é Kwai. Então... Não tem A, caralho. É K-W-A-I. Não, professor passarinho. Kwai. Vou colocar um print aí na tela do Flávio conversando quando ele tava chavecando a Manu. Tá aí na tela o print pra vocês. Vai. Primeira batata. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá pra cima. Tá. Aqui. Não. Sai pro verso. Essa é a primeira? É. Três, dois, um, vai. Eu acho que essa aqui é do Bob's. Eu também... Sabe por quê? Porque tá sem sal. Verdade, né? Eu nunca vi a batata da McDonald's sem sal. Nem do perdi. Será que? É uma brincadeira. Velhos não se sintam ofendidos. Mas será que é porque velhos gostam de Bob's? Ele pode por sal. Pode por sal. Cada perdi só. Cada perdi só. Eu me senti ofendido. Vamos lá. Segunda. Ok? Pode. Dispensa. Segunda. Pera aí. Vocês estão vendo? Primeira era quem? Remboros. Pera aí. Eu tô com o dedinho abrindo o que você achou. Eu tô com o dedinho abrindo o que você achou. Pegou, Pedro? Peguei. Então vai, vamos comer. Três, dois, um. Tá vendo como eu tenho mais sal? Então. Mas eu vou esperar pra ver o último. Mas eu vou botar ele. Eu já. Sabe por que você vai esperar pra ver o último? Seu sabor da última é inconfundível, né? É a melhor batata frita que existe. Amei. Você tá na comida, cara? Não, não sei. Eu tô com a cena de batata. Eu não me exijo. Você já tá com a batata? Já aceito, tá? Três, dois, um. Tá. Tá. Vou ver agora. Hum. A primeira era a Bob's. A segunda era o McDonald's. E a terceira era o Burger King. Eu acho que é o contrário. Você acha que a segunda era o Burger King e a última o McDonald's? Ou só vai me devolver de novo. Eu não tô atrapaceado. Ô, mãe. Ô, mãe. Dá mais uma dessa última, por favor. Ah, mãe. Não, mãe. Eu tenho que descobrir. Não tem problema que eu compro. Tá bom, espelho. Tá bom. Dá a última. Dá a última. Dá a última. E você também quer? Quero. Toma. A última é a terceira match. É, não, agora eu acho que até pode ser, mas não seria. Do McDonald's eu nunca gosto, McDonald's. Desfriou muito. Também é gelado. É. Mas o que complica é que a gente tá comendo batata. É batata. Tá ligado? Ah, jura. Ah, jura. Ah, sério, Babu. Ah, sério. Ah, sério. Então a gente tá sentindo três coisas com... Ah, o mesmo gosto. Com temperos diferentes. Com temperos diferentes. Com temperos diferentes. Com textura, talvez. A primeira não tinha sal. É, é bobs, é bobs. É bobs. Eles economizaram o sal. Eles economizaram o sal. Por causa da crise era o bobs. Exato. É traiboso. A segunda é a Burger King, porque ela tem um gostinho diferente. O sal vem no final, parece. É, a segunda eu achei mais salgada das três. Mas, é... Não sei. Não tava com cara de Burger King. Não sei. Mas a última também não tinha cara de Burger King. Então... A última é Mc. É. Eu vou... Eu vou... Diferente de você. Eu vou manter a minha escolha de McDonald's no meio. Tá bom. Beleza? Beleza. Então, vamos... Tirar a venda? Tirar a venda. Nossa senhora. Você acertou. É o batalho. Sabia que tirou... Eu só perdi o pão. Nossa, peraí. Deixa eu cortar o óculos. Eu sou cego. Vamos. Ah, agora... Nossa senhora. Não enxergou. Não, não. Nossa. Tava tão escuro. Traz os lanches na ordem. Lembrando que a gente começou por esse aqui. O último era Burger King. Acertamos. O primeiro é Mc. É, acertamos. A batata eu errei. A batata eu errei, mas... É, muito parecido. A do McDonald's e a do Burger King eu achei muito parecida. Cara, elas são parecidas. A diferença é o que você falou. É textura e... Sal. Entender? Qualquer forma, é tudo muito bom. McDonald's patrocina a gente. A gente gosta de McDonald's. Se o Burger King quiser também, o Bob's, a gente também vai comer e vai fazer vídeo e vai tudo que vai lá. Se o Bob's quiser patrocinar a gente com o milkshake, se a gente falar mal do McDonald's, do Burger King. Seguinte, semana que vem a gente vai gravar o ovo maltinho dos três. Verdade, tem o ovo maltinho dos três. Vamos gravar o ovo maltinho dos três. Vamos ver se a gente acerta. Será que o Bob's é o original mesmo? Será que o McDonald's ficou melhor que o Bob's depois que comprou a marca o ovo maltinho? Onde é? Licenciou, né? Não comprou, né? Licenciou a marca. O que o ovo maltinho dos dois agora é o ovo maltinho. É, o ovo maltinho. Não é mais o ovo maltinho. Mas é o ovo maltinho. É o ovo maltinho. E o do Burger King eu nunca... É o de cebola que tem aqui, mano. É, cebola. Só que é burkin. Isso é burkin. Burkin, para ter uma cebola desse tamanho. Fora de padrão. Porque o McDonald's, a cebola é... É, como que chama? Ela é... Qual o bolo, não é como é o cebola? É, não. É... Não é cebola. Hã? Não é cebola. O quê? É alface americana. Tem cebola também. Não tem? Tem. Não tem. Cebola apertada um pouquinho no meio do molho. Dois hambúrgueres, alface, queijo muito especial. Cebola, picas e um bonão vergonha aqui. É. Esse aqui é Julienne. O outro é Bruno Asso. É, é... Bruno Asso. São... Cortes. Cortes. É. Bruno Asso é corte de cubinho. Julienne é... Timinho. Ela é o nosso cozinheiro. Cozinheiro. Bom, galera. É isso aí. Esse foi mais um vídeo para vocês. Por hoje é só. Ixi. Se inscreve. Inscreve aí no canal. Deixa o like, deixa o comentário. Fala aí se você gosta de McDonald's, Burger King. É... Ou Bob's. Eu sei que vai ter gente comentando aí que gosta de Bob's, porque na cidade não tem McDonald's. Menos 100 mil habitantes não tem Max, tá ligado? Menos 100 mil? Tem, tem no mínimo 100 mil habitantes. Então, comenta aí se na sua cidade tem McDonald's. Se não tiver McDonald's faz filho. Que aí eles colocam. Isso aí. Se liga a TV à noite. Aqui em cima, ó. Tem um card. Tá vendo o card aqui em cima? Tem esse aqui? Isso. Tá. É... O card... O card o que eu vou pôr no card? Vai pôr o vídeo da... Teste cego. Teste cego. Do Guaraná. Do Guaraná. Do Guaraná. Pô, vê o vídeo do teste cego do Guaraná, cara. É da hora. É da hora. É da hora. É do trabalho. Nosso vídeo de teste cego de cerveja teve mais vídeo que do Guaraná. Pô, viu o Guaraná porra. Larga a mão do seu apólatra. Vai ver o Guaraná, rapaz. E amigos, se inscrevam. Tem amigo comentando, dando like, mas não se inscrevendo. E não se inscreve, né? A gente tá tendo... Tem vídeo nosso com 940 views. É... E a gente só tem 77 inscritos. Então, por favor. Vai sacaneando a gente. Inscreve. Inscreve. Inscreve que a gente precisa de mil inscritos. Mil inscritos. Chegar mil inscritos a gente vai sortear alguma coisa. A gente vai sortear alguma coisa legal. Legal. Não vai ser qualquer coisa. Não vai ser qualquer coisa. Inscreve aí. Dá o like. Manda pra galera. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti